Gente, o que foi Salomão Roma? Como o tema de hoje é exorcismo, eu só queria dizer que eu também já fui exorcizado, inclusive a minha parte maligna está aqui na plateia, o Fábio Saad. Retiraram o Fábio de você? Sim, a minha parte maligna. Foi a música ghost, é verdade. Olha, eu vou te falar, eu queria agradecer a presença do Everton que está aqui, o Everton veio de João Pessoa e é um cara da comunicação lá, obrigado. Muito obrigado, viu? Atenção, vim de João Pessoa lá, sou apresentador também, tem um programa lá. Sim, você faz programa em João Pessoa desde que idade. De televisão, né? Sim. De televisão? Não, desde o ano passado, na verdade, a gente já teve algumas participações antes, mas como apresentador tem sete meses, de fato. Tem sete meses, está bacana o trabalho. Sim, a TV Marcha é uma TV fechada, é lá em João Pessoa, que mostra uma programação 100% local, então o meu programa é de cobertura de eventos, casamentos, 15 anos, enfim, todos esses eventos. Você, o Amaury Júnior já é uma pessoa agora, né? Dizem que sim, né? Eu tinha o Patreze antes também. Lembra do Patreze? Não, boa. Ele tinha uma frase, eu estou tentando lembrar qual era a frase, ele tinha um microfone de outro. Simplesmente um luxo, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Nossa, é. É. Daí de Patreze, é isso mesmo. Isso é antigo. Prefiro não comentar. Aí ele disse, é antigo, é o nome lembro. Olha, mais antigo do que isso... É, eu, mas isso, a gente ouviu falar, né, Mariana? Me arrependo muito de ter comentado. Tem coisas que a gente se arrepende, né? De falar. É verdade. Não, mas eu lembro mais antigo ainda, então por isso que eu vou ficar quieto. Sabe o que você faz? Você faz igual o Silvio Santos. Foi meu pai que falou isso, meu pai que apresentava o programa, né? É, exatamente. Boa. Não é isso? Não, é o que eu falei, nossos pais comentaram sobre isso, né? Mas olha, gente, o assunto de hoje que acompanha essa linha de debates que a gente tem feito, que a gente vê várias vertentes, né? De modalidades de fé, de religião, de instituições presentes aqui e artistas, né? Que vêm ao nosso programa e que a gente... Que é legal porque representam o público, né? O telespectador também, para poder estar falando. Vocês podem se manifestar se quiserem também, né? E eu, que é o nosso staff de convidados aqui, que participam do programa também. E eu tenho hoje aqui, nesse debate, a presença do doutor Marcelo Gregório, que é um médico, é um homem da ciência, mas também o doutor Marcelo é um sacerdote afro, não é, Marcelo? Sou. E você tem uma graduação elevada nisso, né? Isso, eu sou ligado a uma grande casa de Salvador, que é a Casa Branca, que é a primeira casa de candomblé do Brasil, e eu ocupo um cargo que chama Ogã. Eu sou uma pessoa que não tenho possessão, né? Eu exerço outras funções dentro da casa. E você não exercendo a possessão, assim, não tendo essa... Não sei se... Como eu chamaria? Carisma, isso? Dom? Seria um dom. É, mas assim, mesmo assim, você, por ser um sacerdote, você crê, né? Creio, com certeza. Eu sei que existe. Que existe e que pode entrar. Existe a possessão, a pessoa entra realmente em transe e é tomada pelaquela entidade. E você acredita que também existe a possessão do demônio? Eu acredito, sim, que existe a possessão do bem, no caso dos orixás, e existe a possessão do mal. Que seriam os espíritos mais inferiores, espíritos necessitados. Mas você acredita na figura do diabo? Quem acredita em Deus tem que acreditar no diabo. Ou vice-versa. Sim, não, não, é importante porque, né, pra muitos, isso a gente tem curiosidade, né, de saber. Você tem fé? Você acredita, Amanda, em algo? Eu acredito, sou espírita. Espírita, kardecista, um bom dia. Kardecista, mas eu já fui da Umbanda, já passei pela igreja católica, fui batizada, crismada. Você é uma típica brasileira, sincrética? Sou, não, eu acho que a gente tem que se encontrar. Eu estava conversando com ele aqui. Eu acho que a gente tem que tentar, desde que seja para o bem do próximo, ou a caridade acima de tudo, ou o amor incondicional. Pra mim, qualquer religião serve. Só que eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho. O caminho pode até ser um pouco diferente, desde que leva ao mesmo objetivo. E você, Mari? Eu sou católica, mas eu respeito todas as religiões, todas as crenças, até que me prove o contrário. Sobre acreditar no bem e no mal, acredito também, porque está na Bíblia. Desde pequenininha, eu escuto falar do diabo, Satanás está na Bíblia, né? Eu vou na igreja, a gente escuta, tem as leituras, tem momentos importantes da homilia, das leituras, enfim. Da liturgia da palavra. Da liturgia que fala, sim, por que não? É isso que foi ensinado. É, bom... Não adianta falar que, ah, não. Sim, existe. Tati, você foi... Aliás, você começou a sua carreira, ainda bem menina, você fazia o Ângelos, né? Na televisão... É você que me colocou no programa. Fazendo a Virgem Maria, né? E era, na época, o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo, depois foi Dom Cláudio Urmes, e tinha o vigário da comunicação, Monsenhor Arnaldo Bertrami, que foi uma pessoa maravilhosa. E você fazia ali a Nossa Senhora, você era bastante religiosa. Eu lembro que sua mãe sempre te acompanhava. Você hoje processa algum... Tem alguma fé aqui na tua vida? Então, eu fui criada no Colégio Católico, Colégio Freiras. Hoje eu sou espírita também, umbandista. E como umbandista, eu vejo, já vi várias sessões de exorcismo dentro da Umbanda, enfim. Mas eu acredito muito que a maldade está dentro do ser humano. Às vezes as pessoas vão dizer, ah, fulano vai num centro para fazer mal para o outro. Eu acredito que as entidades, assim como Deus, como os orixás, e assim até como o diabo. Ninguém faz o mal se você não permitir. Então, eu acho que as pessoas que têm um coração mais maldoso, acabam trazendo o mal para si e jogando esse mal em cima dos outros. Então, não adianta a pessoa morrer de rezar, frequentar qualquer religião, se ela não tiver o amor dentro de si. O amor principalmente pelo próximo. E isso eu aprendi muito, tanto na Igreja Católica, como na Umbanda também. A Umbanda é uma religião que prega muito o amor ao próximo. Bom, eu, claro que nós vamos ouvir aqui os nossos sacerdotes que estão aqui presentes para falar, mas eu queria falar sobre um sacerdote que foi um dos exorcistas mais conhecidos no mundo, que foi Gabriel e a morte. E o Gabriel e a morte, ele era um sacerdote católico, né, que ele nasceu em 1925 e ele tinha permissão do Vaticano para fazer exorcismo. Nós temos alguma coisa dele para mostrar aqui, André? Temos. Meu Deus, eu estou sem o meu áudio e não posso nem ouvir o André, mas vamos lá. André, temos alguma coisa dele? Então, vamos mostrar, e eu falo em cima isso, podemos comentar? Tem? Então, nós vamos comentar em cima, vamos mostrar essas imagens do padre Gabriel. E é que ele fazia esses vídeos onde ele mostra várias situações, né, isso ele retirou no caso de uma pessoa que estava possuída, né. Então, ele dizia que ele retirava essas coisas da pessoa, né. Então, ele ia retirando isso através da boca, através da orelha, né, e ele ia retirando essas coisas da pessoa possuída enquanto ele estava executando o exorcismo, né. Eu tenho... o que você acha disso, por exemplo, enquanto a gente está exibindo as imagens, a gente vai comentando? O que você acha disso, Roberto Crovinel, de ir num exorcismo, as pessoas irem retirando objetos? Então, nós, evangélicos, não chamamos de exorcismo, né, nós chamamos de expulsão de demônios. E para nós, pentecostais, não necessita de autorização de quem quer que seja, basta ter uma vida na presença de Deus. Esse tipo de comportamento, você sabe que eu fui ilusionista, né, então, pode ir coisa real. Expulsão de demônio, a pessoa expelir pela boca uma obra de bruxaria. Olha, ele mostra objetos grandes ali, né. Eu já vi, já vi, eu sei de histórias, de pessoas que esperem... Aranha, escorpião, cabelo, orixá, só tem um nome, só tem um nome. Nós só acreditamos em possessão demoníaca e libertação. E nós já vimos, o que é interessante, senhoras e senhores, que o poder de Deus é muito maior do que a força do diabo, ou de qualquer demônio. O poder de Deus é infinitamente maior. Então, eu creio em libertação e trabalhei... Você não crê? Creio. E você conhece a história do padre morto? Conheço. O que você acha dessas situações de exorcismo? Para nós, católicos, tem dois caminhos. Um é o que o pastor falou, que nós chamamos de libertação. O que eu faço é libertação. Oração de libertação. E tem o exorcismo. O exorcismo, ele é... Inclusive, só católicos somos exorcistas. Ou católico ortodoxo ou católico. Porque o exorcismo é uma função católica. É um padre, não é leigo, é padre, que é escolhido pelo bispo para fazer esse tipo de trabalho. O padre vai colocar túnica branca, vai colocar estola, vai pegar um livro de celebração, que é o livro de exorcismo. Ou em latim, ou em português, ele vai fazer aquela oração. O que é libertação? O pastor está fazendo uma oração, ou eu estou fazendo uma oração, alguém está fazendo uma oração. E está todo mundo aqui, tranquilo. De repente, alguém começa a berrar. Nossa, eu pensava que estava boate, né? Vai dar isso. Olha que cara do homem. Você virou ambulância aqui. Chamaram o SAMU. Se alguém fizer isso do meu lado, eu vou rir. Mas é isso, Camilo. Camilo, imagina, a gente está do lado. Quando eu estou saindo do armário. Na televisão, a pessoa começa... Está saindo do armário. Está saindo do armário. Isso é de uma seriedade, viu, Evê? É de uma seriedade, porque tem um texto na Bíblia... Na hora que começa, ninguém ri. Não, não tem um texto na Bíblia que o menino era jogado no fogo e na água por um demônio. E ninguém conseguia expulsar. Jesus desce do monte. O pai diz, vocês ajudem meu filho. Por quê? Imagina você estar num culto e, de repente, uma pessoa anda no meio das cadeiras como se fosse uma cobra. Então, na nossa igreja, nós oramos para que isso não aconteça. Creu? Não. Camilo, diga, rapidamente. Olha, Evê, na verdade, a gente se conhece há bastante tempo, até como empresário. Mas, além de empresário, eu até estava conversando com o André, da produção, antes de começar o programa, que foi seminarista por sete anos, numa congregação religiosa, os escalabrinianos, os padres escarlistas, os reverendos e os padres devem já conhecer. Pertencei a sete anos. E aí me permitiu, me formei em filosofia pela PUC, lá no Paraná, e fiz teologia... Nossa, Camilo, surpresa, mas vamos lá. E fiz teologia, dentro do seminário ainda, iniciei o curso de teologia aqui no ITESP, no Ipiranga, em São Paulo. Que, inclusive, é dos padres escarlistas, dos padres escarlistas também. Então, hoje, eu, além de estar à frente da Rede Brasil Cultiva, eu também leciono a disciplina de filosofia lá na PUC do Paraná. E, nesse processo, conheci um psicólogo que atuava dentro do seminário, nesses quase oito anos que eu permaneci dentro do seminário, que é o Rogério Vassola, de Jundiaí, inclusive, que pertencia ao CLAP, que é o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, do nosso conhecido padre de Quevedo. Acabei seguindo, sigo até hoje, faço parte do grupo de estudos, que a gente faz pela internet, também presencial, aqui em São Paulo. Então, cada dois meses eu estou aqui, a gente tem um grupo de estudos. E, além de católico, eu, como é do conhecimento da maior parte dos meus amigos, você também sou maçom. E eu acredito, assim, é muito rica essa discussão, muito importante. E acho que você está de parabéns de convidar os diferentes ramificações de segmentos religiosos, né? Mas, eu, assim, particularmente, falando com o professor de filosofia agora, eu não acredito exatamente na posição em si. Eu acredito que existam alguns elementos que algumas pessoas carregam em si. Metafísicos. Talvez de estrutura metafísica, né? Que a gente pode... A gente estudou bastante isso com os pensadores medievais, com os pensadores pré-socráticos também, que já foram os primeiros físicos, né? Mas não acredito exatamente, até como o pastor havia falado, nessa figura do diabo, de chifre, de rabo e tudo mais, né? Porque, como maçom, se for do rito escocês, sua visão é uma outra visão com relação à questão do bode. É, construtivista. Do bode? É. Essa é a minha vida de média. Então, me diga, você estava falando sobre falar mudanças de fisionomia, de voz. Eu fui aluno do Quevedo, não só do Quevedo, ele tem uma junta de professores. Eu, inclusive, com o Marcelo Rossi, nós éramos alunos do Quevedo, eu fiz parapsicologia no seminário. E eu sei bem a diferença entre parapsicologia, poder mental, sugestão do ego, do superego, do id, e do demônio. Eu sei bem a diferença. Bem, de qualquer forma, uma coisa é, nós estarmos fazendo uma oração aqui, pode até ser o terço, fazer uma oração aqui, e alguém começa a berrar, a gritar, falar grosso, andar de quatro com a barriga para cima, subir na parede, morder e arrancar um pedaço da carne, ou no corpo dela começa a escrever, começa a escrever, aparece escrito assim, satã, satanás, ódio, morte, tudo no corpo da pessoa. Bem, se eu estou numa oração e isso acontece, eu não posso deixar a pessoa naquela situação e ir embora daquele jeito. Se eu for como ele, o mínimo que eu tenho que fazer é chamar a ambulância, chamar os médicos, o mínimo. Entendi, entendi. Mas, no meu trabalho, é, uma camisa de força. Que não é o que a gente acredita. É, uma camisa de força. Agora, no meu caso, eu vou repreender pelo poder do nome de Jesus Cristo. É isso que vai arrancar aquele espírito de dentro da pessoa. Eu não posso deixar aquela pessoa ali mesmo, porque se ela consegue levantar um carro, imagina o que ela pode fazer naquele lugar. Agora, você disse que não acredita, Aldo, que então, que a pessoa levante um carro. Não, nunca vi. Não, olha, eu acho assim, a gente tem que respeitar as pessoas, o pensamento das pessoas. Estou aqui ao lado de um médico, que além de médico, tem essa visão, e da Amanda também, e eu tenho que respeitá-los. Mas você veja bem, eu também estudei com o Quevedo, nós somos até contemporâneos, né? Veja bem, você observa que essas manifestações acontecem mais nas situações de mais dificuldades econômicas da sociedade. Você não tem, por exemplo, você não tem, por exemplo, manifestação de posse no judaísmo. Não existe. Ué, mas tem o Dibu, que o demônio, que seria... Mas Jesus tirou o diabo de quem, então? Nós estamos falando, nós estamos falando, nós estamos falando do demônio. De quem Jesus tirou o diabo? A gente vai ficar três dias aqui discutindo. Como, por exemplo, eu já falei isso aqui, o que era considerado uma mulher que não conseguia engravidar na Bíblia? O que ela era considerada? Amaldiçoada diante de Deus. Hoje já não é mais. Então a Bíblia... O homem também. Não, não. Não podia ter filhos. Não, não, mas vamos devagar. Era amaldiçoado diante de Deus. O que é que você fazia com a mulher que era pega em adultério? Jogava em praça pública e apedrejava. Então você tem que entender que a gente vai conhecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo as novas situações da vida. Na época de Cristo, quem caía no chão e Jesus curava, quem caía no chão se debatia e babava, hoje fazendo estudos, você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Desfunção. E a pessoa chega... E a pessoa chega... Jesus que tinha sabedoria, não sabia que era epilepsia. Quando você falou... Espera aí, vamos devagar. Então vem... Não, pá. O povo não sabia. Tem muita coisa... O senhor cortou o meu pensamento para falar uma coisa que eu não concordo. Por mais que o senhor seja reverendo... Mas eu disse ao senhor... Tudo bem. Apesar de eu estar falando o que eu estou falando, Evê, assim como ele falou, na igreja católica, mesmo na igreja católica, que não é anglicana, a católica, como eu sou, existem padres que não concordam comigo. Na anglicana também, mas... Existem padres que não concordam. O reverendo Wilson, que é seu colega... Aliás, eu tenho algumas imagens do reverendo Wilson aqui. Vamos ver um pouquinho dessas imagens que ele faz no exorcismo coletivo. Roberta... O reverendo Wilson tem um viés pentecostal. Verdade. Provavelmente, isso não é possessão de demônio, não. Ah, não? Isso, baseado em Apocalipse 1, 17, seja uma prostração por conta da presença do Espírito. Não, mas dentro desse ritual aí acontecem alguns casos assim. Mas não é exorcismo. Porque foram imagens também que ele me enviou, né? É libertação também, não é exorcismo. Então, o que acontece é o seguinte, para um cristão, meu reverendo Aldo, se você me der a benéfica... Porque a palavra era minha, mas eu te devolvo. Eu te devolvo. Deixa só ele concluir aqui, porque ele estava falando sobre... Aí, quando você falou que acontece também na igreja americana... Claro, acontece em todos os lugares. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu creio, eu prefiro assim, Cleodon conhece o que eu vou dizer. Nós somos de origem católica e eu sou católico, não sou romano, porque, aliás, o romanismo não é dono do catolicismo, não é? Então, veja bem, eu prefiro acreditar verdadeiramente num Deus falso do que falsamente no Deus verdadeiro. Então, o que eu creio, eu creio de verdade. E eu creio naquele Jesus que disse assim, as portas do inferno não prevalecerão em quem é meu. Então, eu vejo manifestações psiquiátricas, eu concordo com o irmão, concordo com você. É isso que eu entendo. Aliás, só para dizer um passagem que o senhor falou, quem acolheu a maçonaria quando perseguida pela igreja romana foram os anglicanos, né? Temos a missa dos maçons lá. Eu acho que o meu querido irmão fala mais da igreja anglicana do que de Jesus, muitas vezes. Mas você quer que eu fale de quem? Eu quero que eu fale de Jesus. Mas você está falando dos evangelhos? Mas eu estou dizendo o nome da minha igreja, porque nós estamos citando aqui situações... Mas você quer que eu fale o quê? Mas, querido irmão, querido irmão... São visões diferentes. Não, não, eu tenho que falar... Eu tenho que falar... Eu tenho que falar... Eu tenho que falar... Nós não estamos falando da maçonaria, eu posso dar aula de maçonaria, que eu não tenho isso. Agora, deixa eu dizer... Mas eu tenho o direito de falar o meu pensamento. O senhor falou da mulher adúltera. O que é que tem a ver? O senhor acredita que uma pessoa possa ser possessa de demônio? Por quê? Porque é um direito meu de não acreditar, ué? Mas por quê? Porque vocês gostam de passar medo nas pessoas? Porque com medo... Você, o pentecostal... Só crê na Bíblia? Crê... Do jeito que você crê, não. A Bíblia diz... Não, eu vou só ler. Ok. E eu vou falar um trecho do Bíblio para o senhor também. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, capítulo 5... E depois você me dá o direito de eu falar também. Sim, querido irmão. Só vou ler um texto. Vai. O senhor, que é um teólogo, me explicar. Tá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 2. E saindo ele do barco, Jesus, lá na região de Gadara, lhe saiu logo ao seu encontro nos sepulcros, um homem com espírito imundo. Ou você crê que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ou você pode aceitar qualquer outra religião. Mas agora eu posso falar? Uma religião fluida como meu irmão. Eu posso lhe falar? Não necessariamente. Isso quer dar margem às interpretações. A Bíblia, a escrita foi escrita há milhares de anos atrás, entre a Bíblia, entre milhares de anos atrás, até hoje, houve diversas interpretações da Bíblia. Eu não estou interpretando, eu estou só lendo. Mas eu quero falar... Amanda, aqui está muito claro. Saiu um homem com espírito mal. E para que com espírito mal? Que se alimentava de cadáveres. Mas eu quero perguntar, então. E Jesus expulsou o demônio dele, mandando entrar para portos. Eu quero explicar, então. Jesus não sabe a diferença entre diabo e outra coisa. Jesus não sabe. Então, Jesus não sabe o que está fazendo. Não sabe? Escuta. É isso, pastor. Ele mandou quando você errar, arranca seu olho. Por que o senhor nunca arrancou seu olho? Mas, irmão, isso é uma falada, por que o senhor nunca arrancou sua mão? Irmão, o senhor é um homem inteligente. O senhor sabe o que é uma interpretação literal? alegórica e figurativa. Ah, quando interessa, quando interessa, interpreta. Não, mas eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. A Bíblia manda apedrejar homossexual. Por que você não apedreja? Não, o reverendo... A Bíblia não diz isso, não. É mal. Se a Bíblia for simbólica inteira, então Deus é simbólico. Deus não existe. Então Deus não existe. Se a Bíblia é simbólica inteira, o que a Bíblia, por exemplo, diz sobre as pessoas LGBTs? A minha pergunta é maior. Está mudando de assunto. Não, não vamos mudar, não. Eu só quero saber o que consta na Bíblia. Eu só quero saber o que consta na Bíblia. Eu só quero saber o que consta na Bíblia. Eu só quero saber o que consta na Bíblia. Eu só quero saber o que consta na Bíblia. Eu só quero saber o que consta na Bíblia. E a gente já volta. Fiquem com essa chamada do filme O Exorcismo, que passaremos agora. Só quando interessa. Uma pergunta... Amanda deixou... Eu estou aqui. Eu estou aqui. Igual o... Segurar na... Segurar. E agora! Próximo ranking! Por aí, por aí. Amanda deixou no ar. É isso. Amanda deixou no ar porque falou no Roberto Curvinel. Tá bom. E aí? Então, observa, Amanda. E os senhores aqui. O colega disse que é professor da PUC. Você igual do Riozinho, Amanda? Eu sou especialista em hermenêutica. Fiz língua grega clássica na USP. Então, eu sei o que eu estou dizendo. Então, quando eu interpreto a Bíblia... Na verdade, eu não estou nem fazendo interpretação. Estou só lendo. Como eu disse aqui ao reverendo, ao senhor telespectador, como o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim. Jesus disse. E esses sinais seguirão aos que crerem. Que não crê é problema dele. Mas esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. Não está falando expulsarão clonazepam. Não está falando que vai expulsar... É... Uma outra coisa aí. Ajuda aí. Um... Um surto psicótico. Não, Provinel, não... Deixa eu só fazer... Deixa eu só fazer a leitura, querido doutor. Expulsarão demônios. A gente tem que ser mais sucinto. É mais sucinto. Não, vai ter que ler. Então, ó, gente. Ela pediu para você ler para ela, onde fala dos homossexuais aí. Tá, posso ler. Leia para ela, por favor. O texto de 1 Coríntios... Leia, por favor, para ela. O texto diz... Vou pegar aqui o texto de Coríntios 6. Isso. Aliás, www.pastor.roberto.com.br Diga, Marcelo, o que você estava falando aí. Eu estou falando que naquele tempo não se conhecia esse tipo de coisa. Quando falava que Jesus curava leprosos... Tudo dava nome e vai... Era le... Tudo é, para... Na verdade, a gente sabe hoje que não era. Se vale a Bíblia, eu vivo pela Bíblia. Primeiro livro... Primeiro epístolo de Paulo dos Coríntios 6, versículo 10. Não errei, nem os devassos, nem idólatas, nem adúlteros, nem efeminado, nem sodomita. Efeminado aqui é arsenocoitai. Os pedófilos que estão dentro da igreja católica. Você está discutindo a igreja protestante. Não, mas eu quero saber o seguinte... Peraí, Amanda. Você está discutindo a igreja católica com a Bíblia. Não, não. Eu estou querendo saber. Eu não estou querendo saber porque na Bíblia diz um monte de coisa que ninguém... Por exemplo. Todo mundo joga de... Por exemplo, a igreja católica. Não, mas cita o texto. Você está falando de Bíblia com quem conhece Bíblia? A igreja católica se principalmente botou para debaixo. Debaixo já está feita com a filia. Cita o texto, senhor. E assim a gente vai vivendo. Como é que o senhor pode falar de Jesus se você não ama a Bíblia? Então, cita o texto. Eu amo a Bíblia. Eu amo Jesus. Eu não amo a Bíblia que prega a desunião. O senhor quer citar o texto? A falta de respeito e de amor ao próximo. Porque antes de estar escrito na Bíblia também... Amanda, você está o texto, Bíblia. Ame a teu irmão como a ti mesmo. Não fique nervosa. Amanda, a gente concorda com você aqui. Amanda. É o seguinte, a gente tem que amar a Deus. A Bíblia é um objeto. É um livro que foi esse nome. Amanda, concordo com o homem. Que é falho. Amanda. Então, cada um tem a religião... Você falou da igreja católica. Eu quero saber o seguinte. O que é barrer para debaixo do tapete, pedofilia e o que mais você falou? LGBT. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, qual é a posição da igreja católica hoje perante a LGBT, a pedofilia? O que acontece dentro da própria igreja? Que não é... Isso daí não é para ser apedrejado em praça pública, não é para você... Não, diz isso aqui. Ah, não. Não, diz isso aqui. Não, pedofilia é crime. Pode ser papa, bispo, cardeal, padre, diácono, quem quer que seja. Vai para a cadeia. É crime. Por que a igreja católica perdoou todos os padres que foram... A igreja católica não perdoou tanto que agora tem 32... Eles escondiam, não perdoam. Desculpa a palavra. Isso foi provado. Escondiram. 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 Como chama o filme? Está faltando um argumento para falar sobre... Está faltando um argumento para falar sobre possessão demoníaca e está mudando o debate. Sim. Não, porque o senhor decitou a Bíblia e me disse que na Bíblia a gente estava falando de possessão demoníaca. A gente está dizendo que tudo é aberto à interpretação. Não é isso. Cada religião interpreta a Bíblia da forma que lhe convém. É LGBT, é a igreja também? É, a senhora é inteligente. Só um minutinho, padre. A senhora é inteligente. Bastante. Bastante. Então o texto diz assim, em meu nome expulsarão demônios. Que outra interpretação pode dar? Não estou dizendo. O médico está falando. Naquela época demônio era qualquer manifestação que você não explicava. Como é que você sabe que Jesus não curou o indivíduo? Ele pode ter curado, mas nessa situação está falando de um ser espiritual. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos e fala de guerra espiritual, senhoras e senhores. Escritos pelo homem, Cleodoro. Entendeu? A Bíblia, o que eu estou defendendo aqui, diferente dos meus colegas, porque é difícil você chegar a dizer assim, a igreja, vocês isso, vocês aquilo. Por quê? Qual a dificuldade que o senhor tem com a gente? Até agora eu estou falando de Jesus, o senhor está falando da igreja anglicana. Não estou falando do nome da igreja. Mas você já deu o seu site 30 vezes, falou que é formado em greve, em hebraico, agora mais. Não, senhor, eu tenho o site agora. Posso falar? Porque no meu site tem um estudo que ela falou que citou aqui. Escuta, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu não vou citar versículos, o senhor sabe melhor que eu. Não, pode citar, o senhor é um sacerdote, tem que falar o que está escrito. Eu não sei, eu não sei, o senhor vai citar. A minha bíblia está ao lado da sua. Está aqui. Aonde? Meu Deus do céu. Meu amigo, hoje eu sou, eu acho a bíblia aqui quando eu quiser. Então, cita o texto, olha isso aí, eu quero pedir para eu citar, eu citei. Eu quero perguntar para o senhor, calma, você já trouxe tudo pronto, que estava lá fora já guardando a parte. Gente, desculpa, o tema é tão importante, vocês ficam brigando para o Diego. Posso falar? Posso falar? O tema é tão importante também. Cleodão, Cleodão, só um minutinho, ninguém está falando de Diego. Ela, quando se dirigiu a você, ela falou, por exemplo, da igreja, que lá nos Estados Unidos ficou muito forte, a igreja mais rica dos Estados Unidos, de Massachusetts, faliu de tanto pagar por causa de padres pedófilos. Transferiu padres e bispos para o Vaticano, para eles não serem presos e hoje, hoje, a segunda pessoa do Vaticano está sendo presa na Austrália por acobertar pedófilos. Exatamente o que eu falei, a igreja não aceita, a igreja não aceita. Porque a justiça pegou. Não é a justiça, isso é posição do Papa. Eu volto lá. Eu, aliás, proponho esse tema. Vamos aqui. Eu acho que você tem que fazer um outro programa com esse tema. Vamos fazer, agora vamos voltar ao tema. Vamos voltar ao tema. Eu quero te fazer uma pergunta. A Sagrada Escritura diz assim, invada a cidade do inimigo, mate a todos, pegue as donzelas, arrebente a cabeça das crianças nas pedras e se mentira ou está na Bíblia? Cita o texto. Isso é mentira ou está na Bíblia? Você está falando que está na Bíblia? Isso é mentira ou está na Bíblia? Com todo o respeito, não está na Bíblia. Com todo o respeito, eu só falo uma besteira. Vou pegar para você agora. O senhor citou Mateus 16, 18 e o senhor falou uma coisa que não está na Bíblia. Está na Bíblia. O Mateus 16, 18? O que é isso? O que o senhor falou de cabeça aí? O que está escrito? O que está escrito na Bíblia? O senhor citou de cabeça. Eu estou lhe perguntando, está ou não está na Bíblia? O senhor está dizendo assim que Jesus... Não manda ou não manda invadir a cidade? Não, peraí. Quebrar a cabeça? Não manda. Não manda invadir. Não manda invadir, manda invadir. Manda invadir e fazer o quê? Manda invadir. Para com isso. Então, posso invadir? Para tomar posse da cidade. Para com isso. Você está falando com o judaísmo. Cadê o texto? O que ele está falando é que como as coisas mudaram ao longo... Sim, Amanda. Amanda, a gente concorda, a gente concorda, Amanda, que tem textos bíblicos da Bíblia. Ele está citando uma jihad, ele está citando o Antigo Testamento, ele está citando uma outra época. É judaísmo, na Igreja Católica, é outro mundo, é outro tempo. Nós estamos falando de exorcismo que é hoje. Então, é outro tempo. Eu tenho o direito de jorajitar no demônio. A gente pode ler a Bíblia e interpretar a forma que a gente lhe cita por tempo de agora. Mas, Amanda, eu não acredito que... Eu concordo com o senhor e com a sua religião. Eu quero que você interprete. O que o texto quer dizer para o senhor? Quem está ouvindo aqui sabe isso. Eu vou interpretar, você deixa eu falar? Vou interpretar. Tudo o que era desconhecido era acreditado a demônio e possessão demoníaca. Só creio em Deus? Tudo, creio. Mas Deus imaneve ele. Essa é a opinião dele, a nossa opinião é outra. É a minha opinião. Você vai respeitar a minha opinião? Eu vou respeitar. Por exemplo, então vamos falar aqui agora. Ótimo. Eu, eu, em nome de Deus, em nome do Deus que eu acredito. Eu não creio em demônios. Eu creio em pessoas do mal. Eu creio, por exemplo, que o Brasil tem o maior nível de desempregados do mundo por causa de pessoas do mal. Eu creio. E, aliás, a bancada religiosa é imensa em Brasília apoiando o roubo, a sacanagem, apoiando o que aconteceu com o país. Não dá nomes aí. Quem é que tá apoiando o roubo, a sacanagem, ela dá o nome da pessoa. O nome é bancada evangélica. Não, mas dá o nome. Bancada evangélica. O meu pastor é da bancada evangélica. O Crivella não é evangélico? O Crivella eu nem conheço, pessoalmente. Agora não interessa. A bancada evangélica é bancada evangélica. Agora não interessa. Eu quero que o senhor tenha o nome. Bancada evangélica. O senhor deu o nome. E no Rio, no buraco? O senhor responde de um pior prefeito, aquele que prega o amor ao próximo e nega dinheiro para as escolas e para os hospitais. No maior evento turístico do Rio de Janeiro, o carnaval, ele foi... Ah, no maior evento, por causa de que, desculpa, nós somos um Estado laico, não poderia nem estar, né, ligado à religião. Ótimo. Você tem religião. Bem lembrado. Bem lembrado. Então quer dizer que você não poderia ser uma vereadora porque é espírita, porque tem religião. Não, não, não. Ele é cidadão brasileiro. O Estado laico, o senhor me desculpa. Filha, ele é cidadão brasileiro. Tem CPF e pode ser votado. Não ele devia nem estar dentro da bancada, porque senão cada um só... Só puxa o cobertor para si próprio. E enquanto os outros pobres, está todo mundo morrendo lá fora, 40 policiais sendo assassinados por dia e o Crivella e todo mundo não faz nada. Eu acredito o seguinte, quem tem problema, quem tem problema na justiça é que responda. Eu conheço gente da bancada evangélica que é ficha limpa. O senhor não pode generalizar. Eu falei... O senhor falou bancada evangélica, está gravado e vai para o ar. Ah, sim, ótimo. O senhor falou bancada evangélica. O que você quer que eu faça, meu amor? Tem gente, tem gente que é ficha limpa. Eles votam no Temer, eles são o Temer. O que você quer que eu faça? Está aprovado. Você quer que eu faça uma política. O que acontece? Isso para mim é demônio. Olha, nós estamos concluindo o programa. E eu chego à conclusão que essa presença e essa figura do diabo, ela está muito ligada no dia a dia, nas nossas coisas e nas coisas ruins que vão acontecendo com os homens. Porque isso está presente, o mal está presente no dia a dia da gente. E é por isso que quando a gente entra nessa discussão e temos pessoas tão inteligentes como vocês e pessoas tão capacitadas como vocês, todos formados e todos intelectuais, a gente acaba vindo para os problemas sociais. A gente acaba retornando aos problemas do dia a dia, porque é onde ele acaba agindo também. Mas eu quero, como o tema do programa é esse, concluir com o pensamento rápido de cada um sobre possessão demoníaca e exorcismo. Sobre o ponto de vista de cada um, inclusive você que é psicóloga, que eu não sabia, além do talento todo e da beleza que tem, e a gente vai agora falar sobre... Só para encerrar o programa, que há mais de 80 anos, o Chocolate Pan, ele... ...deche a boca d'água. Vocês se lembram que tinha o... ...cigarrinho, né? O cigarrinho de chocolate. Hoje não, hoje tem o... E agora, para adoçar a vida de todos vocês nesse debate caloroso, Chocolate Pan para todos nós convidados. Aí está o kit completo da Pan para todos vocês, para adoçar a vida de todo mundo. Olha que legal, todo mundo aqui. Olha ali o doutor Marcelo ali, não recebeu corujinha. Vamos lá. Vamos corujinha. Isso. A minha dieta. Mas depois você vai malhar comigo e com o Jânio lá. Eu posso fazer uma pergunta? O Cruvinel. Anda, porque a gente vai encerrar. Cruvinel, antes de você ser crente, você acha que você era possuído? Ah, era? Com certeza, né? Eu me lembro de um pastor orando, quando ele orou longe, eu quase caí de cara no chão. Mas Jesus me libertou. Marcelo, Gregório, rapidamente, a gente precisa encerrar. A possuação demoníaca, diabo, o que representa isso para você? Ah, eu vi para mim, representa uma verdade, ela existe, a posição existe, embora eu seja médico. Não tive oportunidade de falar sobre o ponto de vista médico. Quando você entra numa aula psiquiátrica, a impressão que você tem é que todos estão lá possuídos, né? Isso fica para uma outra oportunidade, mas para mim é uma verdade, ela existe. E você acha que isso pode acontecer dentro de uma aula psiquiátrica? Você pode ter entre aquelas pessoas, pessoas que têm o problema espiritual? Eu acredito. Eu acredito que essas pessoas que eram possuídas, que a Bíblia fala, 90% tinham problemas psiquiátricos. Reverendo Aldo, que então? Olha, eu já dei muita bênção às pessoas, já fiz muita oração, já retirei aquilo que as pessoas possam dizer que seja possessão demoníaca, mas eu acho que são problemas emocionais, problemas psiquiátricos. Depois a gente pode consultar e descobrir com mais facilidade, tem nos Estados Unidos um depósito de um milhão de dólares numa conta para quem provar algo que seja sobrenatural e pode retirar o dinheiro da conta. Sério? Tem isso? Tem isso. Isso é alguma associação, uma instituição? É um bilionário, ele botou esse dinheiro, vários brasileiros já foram, aquele do Rá já foi, a mulher que tirava o algodão na peneira já foi, vários brasileiros, vários religiosos, vários foram lá, ninguém tirou um milhão de dólares ainda da conta. Passou o Roberto Cruvinel. Bom, eu quero dizer que possessão demoníaca não é prerrogativa de gente pobre, é de gente que tem dificuldade com a sua vida espiritual. Eu acredito que o demônio existe porque a Bíblia diz que existe, eu sou pastor, eu creio na Bíblia Sagrada, meu comprometimento é com Jesus e com a Bíblia Sagrada. Eu creio que a pessoa possa ser liberta de demônios. E com relação a um milhão de dólares, seja lá o que for, meu Deus já é um Deus sobrenatural. Então, como eu não preciso provar que Ele existe porque Ele me salvou, Jesus abençoe, Jesus ama você e se você tiver algum problema espirituais, procure alguém que conhece Jesus e Ele vai te ajudar. E, Padre Cléodon, estou encerrando hoje contigo, como já encerrei com o Aldo, já encerrei com o Roberto Cruvinel, porque há muito tempo não nos vemos, né? E hoje você veio aqui porque você viaja pelo mundo aí, lotando estádios com suas missas de cura. Parabéns, entendeu, pelo seu trabalho e, por favor, suas palavras também sobre isso. É, para nós, realmente existe o demônio e existe possessão. A diferença da libertação e do exorcismo é que no exorcismo a pessoa chega sem demônio. O padre faz oração e chama o demônio para o corpo daquela pessoa. O demônio que está ali rondando, que está perto dela, que está atormentando ela. Mas ela chega normal, do jeito que nós estamos. Através da oração, ele chama aquele espírito que está atormentando ela, aquele espírito entra no corpo para ele enfrentar aquele espírito e mandar sair. É diferente de eu fazer uma oração aqui e alguém começar a gritar, berrar, como eu já falei no programa, e aí eu não posso deixar aquela pessoa naquele estado, eu vou lá, faço uma oração, em nome de Jesus expulso e a pessoa se liberta. Não são todos os padres católicos, apostólicos romanos que acreditam nisto, mas isto é um fato. Acontece, não só sou eu, não somente eu acredito nisso. Há muitos padres dentro da igreja católica, principalmente da linha carismática ou mais nessa linha pentecostal, que nós acreditamos na libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É isso que liberta e é isso que nos dá realmente a verdadeira libertação desse mal. Amanda, muito obrigado por ter ficado até o final. E não sabia que seria tão surpreendente sua participação e tão inteligente. Eu taquei o fogo no negócio. Muito obrigado, olha, sucesso esplendoroso na tua carreira aqui e lá fora. Eu quero dançar muito, Jane, vamos dançar muito ainda essas músicas da Amanda com certeza. E Mariane, por seus 30 anos de carreira, por tudo que representa esses 30 anos para nós, para tantas eternas crianças desse país, por essa carreira que você construiu para as crianças, para a família, para a sua família que eu gosto tanto, que amo tanto, do irmão que está presente aqui com certeza com a gente eternamente. Você pode ter certeza disso? Com certeza, com certeza. Que era uma pessoa tão bacana e tão legal.